Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Quem aí jogava Sonic no Mega Drive? Deu saudade dos anos 90, né gente? O principal mascote da SEGA e um dos maiores ícones dos videogames ganhou um filme nas telonas em 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? E hoje chega nos cinemas a sequência do Porco Espinho Azul. A trama segue o Dr. Robotnik, que retorna à procura de uma esmeralda mística que tem o poder de destruir civilizações. E para detê-lo, Sonic se une ao seu antigo parceiro Tails e parte em uma jornada para encontrar a joia antes que ela caia em mãos erradas, né? Sonic ganhará a voz de Ben Schwartz e o Dr. Robotnik será vivido pelo incrível Jim Carrey que está se despedindo da sua carreira nos cinemas e só vai participar de projetos pontuais. A gente fica triste, mas a gente sabe também que ele entregou muita coisa boa para o cinema. E quem é fã de Sonic e desse grande artista, dessa grande estrela, não vai perder, né? Alô, fãs de 007! O Amazon Prime Video deu um baita apresentão em sua plataforma liberando 24 filmes da franquia 007 no catálogo. Nós poderemos desfrutar das atuações de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. E o único filme que não estará disponível é o último 007 Sem Tempo para Morrer que pode ser alugado no streaming. Gente, você que é fã não vai perder, já maratona logo tudo de uma vez, no final de semana de preferência, porque a gente sabe da correria do dia a dia, mas não perde não, porque é uma grande oportunidade. E sem sair da nostalgia, o Prime Video está lançando hoje a cinebiografia da cantora italiana Pop, que fez o maior sucesso na década de 90, até os dias de hoje, Laura Pausini. E o mais interessante é que ela fará sua estreia como atriz nos cinemas, atuando como ela mesma. Intitulado Laura Pausini, Prazer em Conhecer, é baseado em uma ideia original da cantora, partindo de uma pergunta. O que teria acontecido se Laura não tivesse vencido o Festival de Música de San Remo naquela noite de 1993? Bem, quem ama a cantora vai se emocionar com a trajetória dela, pois nos mostra que amor e persistência nos levam a lugares incríveis. E o Drops de hoje fica por aqui pra saber mais, muito mais sobre esse universo vasto do entretenimento. Aponte o seu celular aqui, ó, no QR Code, pra acessar o podcast Drops JP. Eu, Paulinha Carvalho e Caio Sandin fizemos um mergulho aí em vários filmes e séries que estão estourando no momento. Dá uma olhadinha, porque a cada sexta-feira tem um episódio novo pra vocês. Gente, aproveitem as dicas, boa sessão pra vocês e até mais! Tchau, 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 tchau Tchau.